Bom dia gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma receitinha aqui para o canal. Bem-vindo a você que já é inscrito. Você que não é inscrito, se inscreve. Primeiramente vamos colocar o óleo aqui. Primeiramente gente, gratidão a Deus, né? Mais oportunidade que ele não consegue estar gravando este vídeo. E hoje nós vamos fazer um arroz com abóbora e linguiça. Tá certo? Arroz com abóbora e linguiça. Tá bom? Tudo junto. Então, espero que vocês gostem. Deixe bastante joinha e comenta aí. Você que não é inscrito, bem-vindo a nossa família, tá bom? Se inscreve, comenta, deixa aquele like e ativa o sininho de todos os nossos passos para não perder nenhum vídeo, gente. Para você se inscrever no nosso canal, não custa nada, gente. Mas para nós é muito importante, tá certo? Bem-vindo a nossa família. Então, gente, aqui eu vou usar, já botei o óleo, né? Aqui, eu vou usar a linguiça. Linguiça postante. Eu tô usando quatro linguiças, gente. Tô falando bastante, porque tem uma linguiça que dá. Tá tendo um arrozinho, né? Aí eu tô falando bastante, mas eu acho que dá para vocês ouvirem, né? Então, eu vou cortar essa linguiça. Refogar bem refogadinha, tá certo? Daqui a pouco, voltaremos mostrando quando ela vir bem fritinha, tá bom? Então, minha gente, ó, como é que já tá aqui, a linguiça. Essa linguiça é postana, viu? Não é com a presa, não. Vou botar aqui, alho e carbo, tá com três dentinhos, certo? Aqui a gente já vem com abóbora, girimundi, que é girimundi, certo? Aqui a gente tá postando de abóbora, que iniciará a minha região aqui, a girimundi. Tem um rofogadinho também, abóbora, sei lá. A abóbora fica mais chique, né? Agora sim, vamos botar a cebola. Muita cebola, assim, não tem problema com cebola. Se você não gosta de cebola, eu não boto, né? E ligando aqui mesmo. Mas tá tudo uma delícia. Então, a gente vai refogar a abóbora também, pra ficar bem refogadinha, tá certo? Vamos refogar, aí eu vou aqui e mostro pra vocês. Depois dela refogadinha, pra gente colocar o arroz também, pra refogar o arroz tudo junto, tá bom? Aí, gente, como é que já tá ficando aqui, ó, a nossa abóbora. Bem refogadinha já. Aí a gente vai já colocar o arroz. Calabresa também, refogadinha. Certo? Nesse aqui eu vou colocar um quilo de arroz. Pra muita gente. Vamos refogar aqui o arroz também. Então, meus amores, se tá gostando do vídeo, já vai deixando joinha, viu? Deixando comentário. Se você gosta, se você já comeu. Você vai fazer aí na sua casa. A medida que ele faz é você. Eu tô fazendo muito porque é pra muita gente, tá bom? Então, eu vou refogar aqui o arroz. Olha, tem que ficar bem refogadinho pra poder a gente botar a água. Já tem a água aqui, ó, botei pra ir esquentando. Certo? Olha, minha gente, botar aqui a água, né, no nosso arroz. Depois eu vou provar o sal, tá certo? Porque a linguiça já tem sal, né? Vou ver aqui como é que tá. Pouco sal, vou botar um pouquinho de sal. Pra não ficar muito salgado, tá certo? E aqui eu vou botar um pouco de pimentão. Eu gosto, só pra quem gosta, viu, gente? Se você não gosta, não põe. E o cheiro verde eu vou colocar só no final. Como o arroz estiver quase cozido. Que é pra ele ficar um pouco cru. O cheiro verde, né? Que eu não gosto do cheiro verde muito cozido. Então, aqui é só esperar frever. Certo? Quando tiver prontinho, eu volto mostrando pra vocês. Quando eu estiver botando o cheiro verde, né? Então, vamos esperar frever. E até aqui, daqui a pouco, tá bom? Olha só, minha gente. Tô fazendo aqui um feijãozinho como a xixi, olha. Aqui no fogo de lenha. Uma delícia, feijãozinho de azeite machista. É maravilha pra comer com aquele arroz. É certo? Olha só, gente, como é que tá ficando o nosso arroz. Aqui é todo vapor. Já já vou botar o cheiro verde. Assim, ó. Nosso arroz. Muito bom. Tem fumaça, mas é assim mesmo. Tu tá febendo, né? Aqui temos um leitinho de vaca que eu ganhei. Leite, meia de leite. Já temos, não sei se vocês gostam, mas aqui tem uma tripinha fritando. Pra gente comer. Certo? Então, já já vou botar aqui o cheiro verde. Então, minha gente, vou colocar aqui o cheiro verde. Que a cebolinha e coentro, tá bom? E eu vou deixar ele pra venda aqui. Daqui a pouco eu volto. Não, gente, tá aqui o nosso arroz. Eu vou deixar ele ficar o potinho. Pra ele ficar no pontinho certo. Boto numa travessa. E volto mostrando pra vocês como ele ficou. Certo? A novidade de gostar do nosso arroz. Pão dobra. E linguiça toscana. Certo? Volto já. Bom, gente. Olha aqui como ficou o nosso arroz. Com abóbora. Linguiça toscana. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Do nosso vídeo de hoje. Deixe bastante joinha. Comente aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom, meu povo? Tchau. 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 Tchau.